Boletim da fama com a senhora veneno Meus lindinhos, o cantor Rick da dupla Rick Renner falou recentemente sobre o seu relacionamento com o parceiro Renner Depois de duas separações da dupla de tantos sucessos Segundo Rick, a sua relação com o parceiro hoje é a melhor possível O cantor apontou a falta de comprometimento de Renner com a carreira Que foi o principal motivo para as separações Muito sentida por fãs e até por outros artistas Rick afirmou que atualmente o relacionamento entre os dois é muito bom Já que Renner está focado no trabalho com uma nova esposa e um filho recém-nascido Segundo Rick, se anos atrás o Renner tivesse as mesmas atitudes que tem hoje A dupla nunca teria se separado E Rick e Renner, a dupla, seria até mesmo maior do que é hoje Gente, dê aquela espiatinha nas redes sociais da CebuFM No Facebook, Instagram e Youtube tem mais conteúdo da senhora veneno pra você Acesse, olha o veneno Seu morter na língua é um homem envenenada Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo Senhora veneno Veneno Obrigado.